Você sabe por que o Messi fez essa comemoração no jogo contra a Holanda na Copa do Mundo? Lá em 2002, o Barcelona, comandado pelo técnico holandês Van Gaal, contratou o meio argentino Riquelme, e o treinador holandês afirmou que não usaria o jogador, desperdiçando assim um baita jogador, porque cá entre nós o Riquelme jogou muita bola. Então, meio que se criou uma rixa entre os argentinos e os holandeses. E na Copa de 2022, antes do jogo, o técnico da Holanda deu uma provocada no Messi, dizendo que ele não era um jogador coletivo e que ganharia o jogo fácil da Argentina. Resultado, o Messi fez um gol e lança a comemoração do Riquelme na frente do Van Gaal 20 anos depois. Isso que é vingança.